O Canaltech está concorrendo no top 10 da categoria Conteúdo de Tecnologia do Prêmio e Best. E isso é graças a vocês, Canaltechers. Muito obrigado a vocês. Será que a gente pega top 3? Vocês topam essa? www.premioebest.com Acesse aí, tem link aqui embaixo do vídeo também. E bora! Contamos com vocês. Fala pessoal, tudo bem? Continuando a nossa lista, a nossa encruzilhada para conhecer todos os modelos TWS da JBL, agora vamos ver o Endurance Peak. O Endurance Peak. Todo nome dá para fazer isso. Então sem mais delongas, turururururu... E esse é um daqueles modelos que abrem assim, lembra que tem a diferença dos dois, né? Você pode ver aqui aquele cover, deve ser uma foto muito bem tirada, escolhida, alguém ficou lá escolhendo. Muito legal, muito bem feito, uma caixa assim, tipo, você coloca, dá até pra colocar assim, perto do armário do livro, você coloca, nossa, que caixa boa. E assim como o Reflect, não, é o contrário, o Reflect Flow, ele abre assim, né, que tem que ser fiel, que você tira. Vocês podem ver que é um case avantajado, porque não é um case pra você levar no bolso, é um case pra você levar na mochila. Inclusive, ele tem um bagulhinho aqui pra você, cadê? Pra você amarrar aqui pra fazer algum esporte. Tanto que eu não entendi isso, porque não é da minha praia. E só pra conferir o que tem o resto aqui, aquele famoso cabo laranja, o laranja JBL. Tem um vermelho Ferrari e tem um laranja JBL. Os bagulhinhos extras aqui, de novo, não precisei trocar, porque é muito bem adaptado pro meu ouvido. Aqui vem o folderzinho com as principais funções e... Qual que é a ideia deste modelo aqui? Este modelo, vocês podem ver assim, que até o case é um pouco mais reforçado, é pra você dar de louco, entendeu? Só que você dá de louco em situações um pouco mais... diferentes. Você vai escalar uma montanha, você vai correr e fazer alguma coisa mais radical. Este aqui é o companheiro ideal pra você. E ele tem esse azul aqui que eu gostei muito, porque foge daquela coisa que ou é preto ou é cinza ou é... Branco? São essas três cores. É que nem carro, né? Ah, carro branco... Tem outras cores no planeta. E vamos abri-lo aqui, vocês podem ver que tem um indicador de carga aqui. E já vamos falar sobre isso. E ele está carregando, porque ele está mais ou menos descarregado. Eu coloquei o negócio de volta aqui com uma delicadeza, né? Vou colocar isso aqui pra gente não perder. Aí o que acontece? O case não é só grande, como os fones em si são grandes. E até a JBL reconhece que você colocar eles não é aquela coisa intuitiva. Você precisa das duas mãos. Você vai lá e coloca aqui. Você circula na orelha, entendeu? Então você tem que estar decidido realmente a usar ele, entendeu? Você tem que estar falando, não, eu vou colocar. Não é aquela coisa que você fala assim, eu não sei, eu vou colocar... Não, eu vou colocar, já sei o que eu vou fazer. É que ele vai lá, você coloca o outro. Ele não é aquele tipo de fone intra-auricular que tampa você, você escuta muito bem. Ele não dá aquela reverberação na cabeça que acaba irritando. Muito bem feito. E por incrível que pareça, apesar dele ter esse tamanho todo, ele é mais confortável do que ele parece. A qualidade de som dele é uma das melhores dessa leva que a gente pegou. É um pouquinho pior do que o Reflect Flow, só que é uma outra categoria, né? É um áudio, assim, muito bom. E ele tem uma pegada um pouco mais pra grave sem ficar exagerado. Então, você tem aquela sensação, como é um fone maior, né? Tem um drive de 10 milímetros, mesmo tendo esse tamanho aqui. Você sente a música. Não é que você escuta só, você sente a música. Isso é uma coisa que só as empresas que realmente manjam de áudio sabem fazer, né? Então, assim, você vai ter um fone de ouvido que é o seu companheiro, que não cai nem você querendo. Porque quando você cai de bicicleta, você... Só que o fone ainda continua no seu ouvido. É que eu mais nem caí. É uma coisa que faz parte do meu dia a dia, por algum motivo. E é um companheiro pra você fazer qualquer aventura, caminhada, ou o que for, sem estar tão isolado assim, né? E a qualidade de som não vai te deixar na mão. Você é um fone que eu quero fazer esportes e eu quero escutar todas as notas. Eu quero escutar os graves um pouco mais definidos, os médios bem e os agudos bem. Qualquer tipo de música, ainda mais que, assim, hip-hop e essas coisas, seria mais recomendado pra ele. Mas todo tipo de música você vai escutar muito bem. Então, nesse ponto, ele não deixa a desejar. Agora, vamos ao problema. Tá vendo o tamanho disso aqui? Tem modelo, se você pegar, por exemplo, que nem o modelo um AirDot da vida, ele é pequenininho assim. Olha o tamanho disso aqui. Aí você acaba dependendo, ainda mais porque está escrito 28 horas totais aqui, de que ele fica, sei lá, 10 horas fora da tomada, né? Fora do case. Não. Ele só fica 4 horas. Eu não sei o que acontece nesse espaço aqui, sabe? Isso aqui, pra mim, era a bateria. Ou é, eu não sei, né? Deveria ser uma bateria com uma autonomia muito maior, mas ele fica só 4 horas. O 28 é porque ele tem 5 recargas nesse estojo aqui, é, avantajado. Só que eu não entendi o que aconteceu com o espaço, porque essa parte aqui móvel, eu entendo. Só que isso aqui é rígido, né? Então, não entendi por que ele fica só 4 horas fora, né? Esperava um pouco mais nesse ponto, só que eu não posso mentir. A diferença é que, que vocês podem ver, pela estrutura dele, ele é mais reforçado. Então, mesmo que você caia como eu, ele continua inteiro. E, além disso, ele tem o IPX7, assim como o Reflect Flow. Então, você pode dar de louco o nível 8. Você não pode mergulhar, mas você pode dançar na chuva, você pode fazer, sei lá, qualquer esporte que você não mergulhe. Entendeu? Mas, cair um balde de água em você, sabe aqueles bucket challenge, né? Que alguém faz isso com você? Ele vai aguentar. Só que ele não pode, não suporta você nadar com piscina. O que perderia o propósito também, né? Porque um fone pra você usar é quando estiver submerso. Você não tá submerso? Não tem outras coisas que você deveria fazer? Então, ele é um fone que tem propósito. Vocês podem ver que não é um fone que você chega assim, Ah, não, eu quero um modelo, qualquer modelo. Não, é um fone que tem um foco específico em gente que vai fazer esporte, certo? E, nesse ponto, ele cumpre muito bem. Agora, vamos aos problemas, né? O primeiro é o já apontado fato de que ele fica só 4 horas fora da tomada, que é um negócio estranho pro negócio desse tamanho. O segundo ponto é que ele é daquela leva de que tem entrada micro USB aqui, mas, considerando que ele carrega 5 vezes, não considera um problema tão grande assim, porque, pelo menos, você não vai precisar carregar... É o que eu falo, é efeito Kindle. Você carrega tão pouco que acaba não fazendo tanta diferença, mas você precisa levar esse cabo aqui, mesmo se você tiver um celular ou qualquer outra coisa assim que já use USB tipo C. Gostei dessa resistência essa, porque eu já experimentei de pegar algum modelo TWS, ele cair no chão com um case, e, meu Deus, quebrou. Agora foi. Não, esse aqui cai e você fica tranquilo. Então, ele é aquele modelo que você tem filho, papai, o que é isso? Plá! Aí, ele vai lá e aguenta. Você pode olhar assim, pode ter um risquinho aqui, um risquinho ali, mas ele aguenta. Ele realmente, ele passa aquela confiança, né? Você pode encontrar ele pelo preço aproximado de uns 500 reais, mas, obviamente, se ele aparecer no grupo de ofertas do Canaltech, do Telegram e do WhatsApp, ele vai aparecer por um preço muito melhor. E 500 reais por um modelo como esse aqui, pra mim, não está tão longe da realidade, porque ele realmente oferece um conjunto que faz sentido dentro dessa faixa de preço. Porque a qualidade do som dele é acima da média, a bateria, apesar de durar pouco, você tem um case que não é só resistente, mas oferece uma boa quantidade de carga. Então, mesmo que ele fique só 4 horas no seu ouvido, o fato de ele aguentar até 28 horas totais, te dá aquela segurança de, sei lá, você vai fazer um final de semana mais radical ali, você não precisa levar o carregamento, porque ele já carrega o suficiente. Você não vai ficar 24 horas escutando música no final de semana, certo? Eu acho. Posso estar enganado. E agora, vamos fazer aquele famoso teste do microfone, uma coisa muito pedida pelas pessoas que assistem a gente. Então, assim, eu vou colocar isso aqui, a gente volta em mais ou menos 28 minutos. E agora, senhoras e senhores, temos nossa querida Giovanna no habitat natural dela, que é trabalhando sempre, sentada, numa posição extremamente confortável, com um notebook no colo e um folho de ouvido que parecem três cabeças de uma do lado da outra. Então, é, querida. E aí, o que vocês estão achando desse áudio maravilhoso? Aí, conte para nós se vocês escutam a Giovanna dali, porque é até um benchmark importante, né? Sim, eu estou falando agora. Se não tiver... E fora que não há uma sala muito grande, assim, então, tecnicamente, né? Tem que ouvir. E se não está ouvindo, já sabe... Exatamente, é um benchmark, JBL, a culpa não é minha, certo? A gente está testando aqui na hora. Então, eu vou encerrar com esse áudio mesmo. Coloca aqui embaixo o que você achou desse áudio, do modelo, do preço público. Eu peço tanta coisa que eu não lembro. Se alguém coloca o negócio, eu não lembro ter pedido isso, mas é um negócio muito importante. Coloca tudo aqui nos comentários. Até a próxima. Até a próxima. Como é que? Reflect Flow. Reflect Flow.